Estamos aqui com o Bara Telly, treinador Bifica Teleperformance. Bara, despedem-se aqui de Guimarães, talvez com sabor amargo. Não conseguem o resultado que mais procuravam, que era a vitória no Masters. Como é que tu dirias que foi a preparação para este evento, dado até que eram campeões da Liga, o outro torneio mais cobiçado, 2 para 2? Como é óbvio, depois de termos conquistado o título de campeões nacionais na Liga, queríamos muito vir aqui e ganhar esta competição da Masters. A nível de preparação, lá está, não quero acreditar que tivemos do mesmo nível que as outras equipas, foi o mesmo argumento que nós usámos na Liga, na Liga vencemos, aqui não, mas a verdade é que entrámos com o Diogo, que teve apenas duas semanas agora com esta preparação para a Masters connosco. A meio caminho tivemos os play-ins também do Rodrigo e do Riker de um para um, ou seja, a preparação acabou por ficar um pouco aquém do que nós desejávamos, mas infelizmente por conflitos de calendário não foi possível fazer melhor. A nível de jogos, vocês tiveram uma série muito intensa contra o Farense, lá está, talvez a tal preparação que tu dizias foi um jogo muito sofrido, muito recuperado, hoje voltam, jogam contra o Boa Vista e novamente parecia que as coisas não estavam assim tanto no vosso controle. Achas talvez com mais tempo que as coisas podiam ser diferenças, ou acreditas que existiam ajustes que podiam ser feitos durante as séries que se há não foram? Como é óbvio, haviam ajustes que podiam ter sido feitos. Tentámos, evidentemente, fazer esses ajustes para vencer o jogo. A verdade é que quando estávamos no 2-1 na frente da série, estávamos a vencer o jogo aos 90 minutos e acabámos por sofrer o gol do empate no último lance da partida. Antes disso tivemos uma oportunidade clara, de baliza aberta, que a bola não entrou. Podíamos nos queixar de falta de sorte, mas a verdade é que num BO5, normalmente a melhor equipa vai ganhar sempre. Nós não fomos o melhor Benfica hoje, não fomos a nossa melhor versão, temos a consciência disso. E aproveito-as já também para pedir desculpa a quem nos apoia, aos nossos adeptos, às pessoas que gostam de nós. Hoje não fomos de todo o Benfica, claro que podíamos ter feito um pouco melhor, mas é o que é e agora é olhos postos na próxima competição. Tal como já tinhas mencionado previamente, o Diogo 10 FIFA acabou por ser uma aposta surpresa para a Liga que resultou muito bem, resultou no título. Vocês repetiram a dose em Guimarães com o Diogo, não conseguiram estar tão bem como tinham conseguido previamente e no jogo contra o Farense a vossa recuperação começa com a entrada do Raikard. Hoje, nós não vimos o Raikard, a opção partiu do teu lado, de manter sempre a aposta no Rodrigo e no Diogo? Sim, essas opções naturalmente vão sempre partir de mim, acho que faz parte do meu trabalho. O plano era muito simples, era manter a base da equipa que tinha sido campeã nacional e a conversa que nós tivemos em equipa foi que eu queria que o Raikard se concentrasse exclusivamente nos planos de 1 para 1, que foram dia 13 e dia 14, e a preparação da Master seria com o Diogo e com o Rodrigo, como é óbvio, o Raikard viria connosco, faria parte do grupo, mas que, tendo em conta que não ia participar em treino, a dupla seria sempre o Rodrigo e o Diogo. Depois tivemos uma conversa todos, uma das melhores conversas de equipa, curiosamente, ao longo da época, e o Raikard manifestou que também se sentia pronto, apesar de não ter treinado, e a verdade é que ontem eu olhei para ele quando estava um 2 na série com o Forense, senti que ele estava confiante, apesar de não ter aquecido, foi para jogo e a aposta correu bem, acabou por conseguir a reviravolta juntamente com o Rodrigo para o 3-2. Hoje, o momento que eu senti que o Raikard poderia ter entrado foi na altura do 2-2, porque, como eu disse, tínhamos o 3-1 na mão e deixámos fugir, senti que emocionalmente estávamos a perder um bocadinho o controle, e o Raikard é uma pessoa muito calma e ia-nos dar esse controle. Também estava a pensar na questão de utilizar a formação de 4, e que o Raikard e o Rodrigo são mais fortes que o Rodrigo e o Diogo, só que como era o último jogo, era a negra, eu não queria estar a lançar o Raikard a frio nessa negra, e então acabei por manter a dupla que tinha jogado a série toda, não me arrependo de todo da escolha. Foi como eu disse, infelizmente hoje não fomos Benfica o suficiente, não estivemos ao nosso nível, e é como eu disse há pouco, é olhar para as próximas competições e esperar que voltemos ao nível que apresentámos na E-Liga. Mencionaste agora o ponto de vista emocional, não é surpresa que vocês têm uma das equipas que mais vive o jogo, talvez com poucas, e talvez faltasse em alguns momentos uma melhor gestão emocional. Sentes que é um ponto em que focas muito no trabalho da equipa? Claro que sim, é algo que nós trabalhamos muito ao longo do ano, é um tema um pouco ingrato, na minha opinião, para eu estar aqui a falar. A verdade é que as pessoas normalmente reagem muito pelo que veem, mas esquecem-se que existe uma equipa de realização por trás, não é que não mostra tudo, mas às vezes não mostra literalmente tudo o que acontece. Na eliminatória conferência, nós fomos provocados da bancada o jogo inteiro, tivemos pessoas de fora a provocar-nos o jogo inteiro. Claro que temos alguns jogadores com comportamentos mais intipestíveis, intipestíveis, mas de qualquer das maneiras, acho que foi um bocadinho, na verdade até uma falta de respeito do que se passou ontem. Pessoas essas que continuam hoje aqui na bancada, e eu não consigo compreender porquê, hoje, lá está, foi uma vitória justa do Boa Vista, em termos de, a nível de gameplay, não tenho nada a dizer, foram justos vencedores. Depois, lá está o que se passou no final do jogo, só mostrou a parte mais triste, que foram as imagens quase daquele confronto, mas a verdade é que houve algo que disputou essa situação, e como as pessoas lá em casa devem imaginar, não é só o Benfica que provoca essas situações. E é só isso que eu tenho a dizer sobre o que se passou. Obrigado, Bara. Relativamente ao que ainda falta jogar nesta temporada, o que é que podemos esperar do Benfica a tal e performance? É assim, felizmente, neste caso infelizmente, porque não acabámos da melhor maneira, a temporada da Espelha chegou ao fim, esse é outro ponto que eu também acho importante, caro, nós neste momento, com a Liga, com o FPF, com competições internacionais, o nosso calendário é completamente absurdo, a nível de exigência. Fomos prejudicados um bocado por isso, como eu disse, a nível da preparação. Temos ainda uma última competição, dois para dois neste caso também, mas é de feminino, com a Diana e com a Carlota, que vão estar amanhã presentes no evento. O que eu posso prometer é que vamos lutar para ganhar, tenho boas expectativas, às vezes as miúdas trabalharam muito bem, a Diana principalmente está num excelente momento e a nível de um para um temos ainda a grande final. Portanto, eu quero acreditar que ainda podemos levantar um título nesta época de um para um de campeões nacionais, se não acontecer, lá está. Foi uma época, ao fim do dia, bastante positiva por parte do Benfica Teleperformance, primeiro ano, assim, desta parceria, que eu acho que correu bastante bem e que para o ano continua e que nós possamos continuar atrás de todos os títulos que podemos competir. E aí E aí E aí